Item de número 6, processo 48.500.00.12.13.2015.39. Refere-se a requerimento administrativo interposto pela Cantareira Transmissora de Energia S.A. com vistas à homologação da data antecipada de entrada em operação comercial das instalações sob responsabilidade da requerente, dispostas no contrato de concessão 19 de 2014. O relator diretor André Pepiton da Nóbrega. Em 5 de setembro de 2014, foi celebrado o contrato de concessão número 19 de 2014 entre a União e a Cantareira Transmissora, referente à concessão de serviços públicos de transmissão para construir, operar, manter as seguintes instalações. E aqui a gente cita as instalações da Cantareira. O contrato define a entrada em operação comercial das instalações até 5 de março de 2018. Por ofício, de 18 de março de 2016, a SCT da ANEL solicitou manifestação sobre a possibilidade de antecipar as obras e a entrada em operação das instalações. A SCT se baseou em análises da EPE e do ANS, que sugeriram a antecipação das instalações do contrato com o atenuador do impacto da interrupção de obras da Bengoa. Em resposta, a Cantareira Transmissora informou que, naquele momento, sem emissão de LII e a previsão de desembolso do BNDES, não é possível afirmar qualquer antecipação, mantendo a data de fim do contrato, 5 de março, mantendo a data fim do contrato, ou seja, 5 de março de 2018, com uma data base para a entrada em operação comercial, requerendo ainda a manifestação formal da ANEL do apoio que for viável em suas tratativas com o IBAM e o BNDES. E, por meio de carta, de 17 de outubro de 2016, a Celéu Redes, controladora da Cantareira, apresentou os seguintes questionamentos sobre os casos de antecipação da operação comercial. Então, primeiro, na visão da CRB, os itens 1 e 2 da subcláusula oitava da cláusula quinta são totalmente independentes. A letra E do final do item 1 não é adequada. Ou seja, não é necessário requerer ANEL nenhuma antecipação, desde que a nova data de entrada na operação comercial seja posterior à data de necessidade. Quanto ao entendimento da SCT, seja diferente, é importante sua manifestação com a devida explicação. E, além disso, como a subestação Fernão Dias também está em construção, a CRB entende que as obras da Cantareira na subestação Fernão Dias envolvem solicitação de acesso. Assim sendo, uma possível antecipação deve estar compatibilizada com o cronograma de obras do acessado e não do acessante. A empresa segue expondo outros pontos. Então, mediante o ofício de 25 de novembro de 2016, a SCT respondeu aos questionamentos da controladora da Cantareira sobre a antecipação e a interpretação de cláusulas contratuais. Então, no parágrafo segundo da resposta da SCT, diz que existem duas possibilidades para antecipação de entrada em operação dos empreendimentos estabelecidos no contrato de concessão citadas na oitava subcláusula da cláusula quinta relacionada à data de necessidade. Se anterior, deve ser requerida com antecedência de três meses da data prevista e, se posterior, a data de necessidade, condicionada à compatibilização com o cronograma da Mata de Santa Genebra. Referente às duas simulações postas, informamos que a primeira está correta e a segunda incorreta. Na segunda, o Serviço Público de Transição de Energia Elétrica não se concretiza, não havendo fluxo de energia sem as instalações da Substação Fernão Dias, não haverá benefício ao Sistema Interligado Nacional. E, por fim, esses esclarecimentos visam auxiliar o processo de petição das transmissoras, considerando que a ANEL só decide mediante a apresentação de casos concretos, mediante instrução processual. No caso, por deliberação da leitura e colegiada, é o que ora ocorre. Então, na reunião periódica de gestão da implantação de empreendimentos de contratos de concessão, que ocorreu no dia 9 de março de 2017, a Cantareira informou que não existiam empecilhos que interferissem na entrada em operação comercial no prazo e que a previsão era de antecipar as obras para dezembro de 2017. Já na reunião periódica de gestão da implantação dos empreendimentos, que ocorreu em 27 de julho de 2017, a SCT esclareceu que o pagamento de receita, no caso de antecipação da operação comercial, seria realizado apenas se houvesse benefício sistêmico. Na ocasião, a Cantareira Transmissora comunicou que havia problemas fundiários com cinco proprietários e que faltava aprovação do Comando Aéreo Regional Comar em razão do aeródromo no município de São João da Boa Vista. E por meio da Carta 194, de 10 de outubro de 2017, a Cantareira Transmissora cientificou que a nova data de entrada em operação comercial de suas instalações seria antecipada para janeiro de 2018. Em reunião da transmissora com a SCT e SFE e o diretor-geral, realizada em 1 de dezembro de 2017, para tratar da antecipação da entrada em operação comercial das instalações da Cantareira, a concessionária apresentou sua interpretação do contrato, citando que fora questionada no passado sobre antecipações das obras. Nessa reunião, o diretor-geral ponderou que a antecipação era prevista como incentivo associado à análise do benefício sistêmico do empreendimento e a SCT afirmou que a questão da antecipação das obras está associada a entrada em operação da 12ª Unidade Geradora da Usina de Belo Monte e as obras da subestação Fernão Dias, otorgada à concessionária Mata de Santo Genebra. Na carta 232, de 8 de dezembro, a concessionária solicita ao ANEL que homologue a data antecipada da entrada em operação comercial das instalações da Cantareira e garanta o recebimento de receita por parte da Cantareira pelo período de antecipação conforme cláusulas expostas de seu contrato de concessão e demais regulamentação e legislação pertinente. Assim, os senhores diretores, a SCT, pela nota técnica nº 6, de 12 de janeiro de 2018, exanimou o pleito da concessionária e recomendou em deferimento pelo fato de tal antecipação não trazer benefício ao Sistema Interligado Nacional de não estar suportada pelas 8ª, 9ª e 10ª cláusula 5ª do contrato de concessão nº 19 e que a condição do contrato, a qual está associada a data de necessidade de instalação, não está atendida. Na terceira sessão de sorteio público ordinário de 2018, que ocorreu dia 22 de janeiro, o processo foi distribuído a essa relatoria. E o processo foi incluído na pauta da reunião pública de 27 de fevereiro, porém foi retirado de pauta para o esclarecimento de questões jurídicas. A Procuradoria Federal Junto Anel, pelo parecer nº 94 e do despacho 131, ambos de 14 de março de 2018, analisou juridicamente o pleito da transmissora, isso instada por este gabinete. E pela carta cantareira de 39, de 21 de março de 2018, a transmissora reiterou o pleito de homologação da antecipação da entrada na operação comercial ocorrida em 3 de fevereiro de 2018, através do protocolo do INS, solicitação de TLP conforme regra vigente e, por consequência, a garantia de recebimento da RAP correspondente ao relatório. Procuradoria. Não, não entendo. Então, trata-se de requerimento administrativo em que a concessionária pleiteia a antecipação da entrada em operação comercial de linha de transmissão com o correspondente recebimento da RAP. E, primeiramente, a Procuradoria frisou que a antecipação da entrada em operação comercial das instalações de transmissão não constitui direito subjetivo da concessionária, devendo ser avaliada sob o aspecto da existência de um eventual benefício sistêmico e dos dispositivos contratuais. E, no caso dos autos, há uma cláusula contratual dispondo expressamente que o pagamento da RAP não será prejudicado, caso, ocorrendo antecipação da entrada em operação comercial, os correspondentes benefícios esperados e estimados não se concretizarem por fatores não imputáveis à transmissora. E essa cláusula contratual confere segurança jurídica ao empreendedor, pois garante a ele que, uma vez empregada, diligência e enviados os esforços em antecipar a entrada em operação comercial, seu pleito não será negado porque outros agentes não cumpriram os prazos acordados. E, conforme relatado, o contrato define a entrada em operação comercial em 5 de março de 2018, porém, também define como data de necessidade como sendo janeiro de 2018, que estaria atrelada à entrada em operação comercial da 12ª unidade geradora da usina de Belo Monte, o que não ocorreu por responsabilidade da geradora. E, ao que parece, a linha de transmissão ficou disponível a partir de fevereiro de 2018. Então, assim, com fundamento nos termos do contrato de concessão e no princípio da boa-fé objetiva, a Procuradoria reitera o parecer 94 de 2018, opinando pela possibilidade jurídica de antecipação da entrada em operação comercial das instalações de transmissão, desde que não existam outros motivos técnicos que possam impedir tão antecipação. Então, analisar o requerimento de homologação de data antecipada de entrada em operação comercial do objeto do contrato de concessão número 19 para o respectivo recebimento da RAP, a SCT analisou que as datas de referência da outorga eram em janeiro de 2018 para a data de necessidade das instalações de transmissão do contrato e 5 de março para a entrada em operação comercial. Segundo a SCT, a data de necessidade especificada na oitava subcláusula da cláusula quinta do contrato de concessão é a constante no plano de outorga do poder concedente denominado Consolidação da Obra de Rede Básica, de documento de julho de 2013. E essa data foi definida pela necessidade estrutural do sistema em razão da entrada em operação comercial da 12ª unidade geradora da usina de Belomonte, a qual estava prevista contratualmente para janeiro de 2018. A previsão mais recente do início da operação comercial da 12ª unidade geradora de Belomonte, contudo, é 31 de janeiro de 2019. Segundo o acompanhamento das centrais geradoras hidrelétricas, expansão da oferta, elaborado pela SFG da ANEL, documento de referência de dezembro de 2017. Portanto, a data de necessidade é posterior à pretendida pela transmissora para a operação comercial e até mesmo à data contratual. Por essa razão, a SCT ponderou que, se aplicado literal e isoladamente o texto da oitava subcláusula da cláusula quinta do contrato, a transmissora não teria a possibilidade de entrar em operação comercial antecipada no atual contexto. E, diante disso, a SCT recomendou indeferir o pleito da transmissora por considerar que a antecipação traria benefício sistêmico ao SIN. Indeferir o pleito por considerar que a antecipação não traria benefícios sistêmicos ao SIN. Não estava suportada pelas oitava, nona e décima subcláusulas da cláusula quinta do contrato de concessão 19 e não atendia a condição do contrato associado à data de necessidade da instalação. Ao analisar o assunto, a procuradoria observou que a antecipação de entrar em operação comercial das instalações da transmissão não constitui um direito subjetivo da concessionária. Isto é, não basta a transmissora preencher os requisitos e estará automaticamente autorizada a antecipar a entrada em operação e ao recebente de RAP. É evidente que o objetivo da antecipação é agregar benefício ao sistema que, ao dispor das linhas de transmissão, com antecedência poderá escoar energia antes do esperado, utilizando-se das instalações de transmissão. Por outro lado, tampouco pode o poder público requerer ao agente de antecipação e, uma vez concluída esta, simplesmente alegar que o benefício sistêmico não resta comprovado. A transmissora sustentou que não poderia responder pelos atrasos dos demais concessionários, defendendo a aplicação da subcláusula nona, da cláusula quinta do contrato de transmissão, que assim dispõe, que o pagamento de RAP não será prejudicado caso, ocorrendo antecipação da data de entrada em operação comercial das instalações de transmissão, os correspondentes benefícios esperados e estimados não se concretizem por fatores imputáveis à transmissora. Essa cláusula é uma especificidade muito grande do contrato da Cantareira. Até que eu vinha conduzindo essa questão a todo momento com a gente colocando que, olha, o default é a gente pagar RAP se agregou segurança ao sistema. Se a instalação não agregou, não tem por que se pagar a RAP. Entretanto, o agente me mostrou essa cláusula e a gente pediu o parecer da Procuradoria, que dispõe que o pagamento da RAP não é prejudicado, mesmo que a instalação fique pronta e ela não agregue valor, desde que a causa não tinha sido dada por ela. Ressalta-se que a data prevista para a entrada em operação da 12ª unidade geradora da UHA Belomonte era de janeiro de 2018 e a subestação 544 KV Fernão Dias era de 14 de novembro de 2017. Essa subestação é parte do contrato de concessão nº 1 de 2014, celebrado em 14 de maio de 2014, com prazo de 42 meses, para a implantação, sob responsabilidade da Mata de Santa Genebra transmissora. Ocorre que a ANEL havia consultado a cantareira transmissora em 2016, quanto à possibilidade de antecipação da entrada em operação comercial das instalações de transmissão. A concessionária inicialmente respondeu pela impossibilidade ante a falta de emissão de licença de instalação e da liberação de financiamento do BNDES. Posteriormente, em março de outubro de 2017, a cantareira informou que não haveria empecilhos para antecipação solicitada pela ANEL, de acordo com a recomendação do ANS e da EPE. Quanto ao benefício sistêmico, a procuradoria assinalou que este deve ser analisado conjuntamente com os dispositivos contratuais, a fim de embasar a decisão de liberar ou não a antecipação da entrada em operação comercial da distalação da transmissão. A procuradoria afirmou que a subcláusula nona da cláusula quinta do contrato de concessão expressamente destaca que o pagamento da RAP não será prejudicado caso, ocorrendo a antecipação da entrada em operação comercial da distalação de transmissão, os correspondentes benefícios esperados e estimados não se concretizem por fatores não imputáveis à transmissora. E, diante disso, a procuradoria concluiu que o agente atendeu a antecipação recomendada pela própria ANEL e que, embora os demais empreendimentos necessários à utilização da instalação de transmissão da cantareira não estivessem prontos, não cabe, nesse momento, responsabilizar a concessionária por fatos alheios. O que é fato? A concessionária alegou que a data de entrada em operação da 12ª unidade geradora da Belo Monte seria informação acessória, o que não impediria a antecipação da entrada em operação da cantareira. A SCT, contudo, conclui que o contrato de concessão fixara a data de necessidade em janeiro de 2018, atrelando a entrada em operação da 12ª unidade geradora da usina de Belo Monte, e que não se trata de informação acessória, como argumenta a transmissora, mas sim da própria motivação da administração sobre a necessidade de ser atendida pela prestação do serviço. Como a 12ª unidade não entrou em operação na data prevista, a superintendência concluiu que a antecipação pretendida pela cantareira teria benefício sistêmico. A superintendência concluiu que a antecipação pretendida pela cantareira não teria benefício sistêmico, pelo fato da data não ter sido atendida. A esse respeito, a Procuradoria concluiu que a subcláusula 8ª da cláusula 5ª do contrato de concessão ao fixar a data de necessidade em janeiro de 2018, estabeleceu o parâmetro para que a transmissora pudesse planejar a antecipação, e o não cumprimento da data pelo gerador, que é o terceiro, não poderia impactar em desconsideração do esforço empreendido pela concessionária. Reintera-se que a subcláusula 9ª da cláusula 5ª do contrato de concessão determina que o pagamento da RAP não seria afetado caso o benefício estimado não se concretizasse por fatos de terceiro. A Procuradoria entendeu que a concessionária antecipou as obras e conseguiu disponibilizar suas instalações de transmissão antes do prazo esperado, justamente porque sabia, com amparo no seu contrato de concessão, que poderia antecipar sua receita anual, indicando que a transmissora agiu de boa fé. Ademais, a Procuradoria assinalou que a conduta da administração de negar a antecipação da receita pretendida pela concessionária cantareira pode ser encarada como uma ruptura do princípio da boa fé objetiva. E a Procuradoria concluiu com o que se concorda que, do ponto de vista jurídico, no presente caso, é cabível a antecipação da entrada em operação comercial das instalações de transmissão referente ao contrato de concessão nº 19 de 2014 e o correspondente recebente RAP no período anterior à previsão contratual, desde que não existam outros motivos técnicos que possam impedir tal antecipação. Assim, diante da recomendação da Procuradoria, entende-se que o pleito de homologação da data antecipada da entrada em operação comercial das instalações da cantareira deve ser atendido a vigorar a partir do pedido de emissão do TLP ao ONS nos termos da Resolução 454, de 18 de outubro de 2011. E o artigo 7º da Resolução 454, contudo, estabelece que o TLP deverá ser emitido cinco dias úteis após a solicitação da transmissora ao ONS e se implicará em direito ao recebente de RAP a partir da data de solicitação, desde que não anterior à data estabelecida no contrato de concessão autorizado pela ANEL. Então, conforme consta do sumário executivo emitido pelo ONS referente à semana de 1 a 7 de fevereiro de 2018, a cantareira transmissora solicitou o TLP dia 5 de fevereiro de 2018. Assim, entende-se que a SCT, com apoio da SFE, instrua um processo nos termos do parágrafo 4º do artigo 7º da 454, de 2011, para definir a responsabilidade pelo pagamento da receita no caso de eventual ocorrência de dependência impensitiva de terceiro. Porque na carta do ONS, de 13 de março de 2018, o ONS informou à SFE que, a partir da verificação sobre o atendimento aos requisitos dos procedimentos de rede por parte da referida instalação, não foram identificadas pendências próprias para o início da operação integrada ao SIM. No entanto, destaca-se que as instalações foram energizadas em vazio em função da existência de pendências impeditivas de terceiro. E, se vai dar causa a pagamento de rápido, a gente tem que averiguar essas pendências de terceiro. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.12.13.2015, de 1939, voto por dar provimento parcial ao pleito apresentado pela cantareira, de homologação da data antecipada de entrada em operação comercial das instalações objeto do contrato de concessão, a vigorar a partir do pedido de emissão do termo de liberação ao operador nacional do sistema. A empresa tinha pedido a partir de janeiro, mas a regra fala que é a partir do pedido de emissão do termo de liberação. E aqui está caracterizado que foi dia 5 de fevereiro. Então, vale a partir do dia 5 de fevereiro. E voto ainda por determinar a SCT, com o apoio da Superintendência de Ciclarização de Serviços Elitistrados, destruir processos para, nos termos do parágrafo 4º, artigo 7 da Resolução 454-2011, definir a responsabilidade pelo pagamento da receita no caso de eventual ocorrência de pendências impeditivas de terceiro. É o voto. Em discussão. Então, aqui estamos falando de antecipação de um mês, de 5 de maio para 5 de fevereiro. E reconhecendo por força do dispositivo do edital, lá que o contrato, né, que reza essa, como foi descrito aqui, a preogativa da distribuidora, da transmissora de antecipar, e se não for dado causa por ela, qualquer problema do funcionamento, seja a ela assegurada a RAP. Mas também determinando que seja apurado qual foi o terceiro que deu causa, né, a essa não benefício sistêmica, para atribuir a ele a responsabilidade pelo pagamento da RAP, né. Ok. Votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por dar provimento parcial ao pleito apresentado pela cantareira transmissora de energia S.A., de homologação da data antecipada de entrada em operação comercial das relações objeto do contrato de concessão 19-2014-ANEL, a vigorar a partir do pedido de emissão do termo de liberação provisória, o TLP ao ONS, que no caso é 5 de fevereiro, né, e decidimos ainda por determinar a SCT, com apoio da SFR, para instruir processos para nos termos do parágrafo 4º do artigo 7º da resolução 454-2011, definir a responsabilidade pelo pagamento da receita no caso de eventual ocorrência de pendências impeditivas de terceiros. Próximo item.